Buenos Aires cedia até quarta-feira a 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio. Os desafios são grandes. O maior deles é garantir o livre comércio. O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, afirmou que o sistema funciona, já que garantiu a prosperidade e retirou milhões de pessoas da extrema pobreza. No ano passado, o comércio movimentou quase 15,5 trilhões de dólares em produtos. Segundo a Organização Mundial do Comércio, esse valor deve aumentar 3,6% neste ano. Mas parte desse crescimento passa pelas decisões que vão ser tomadas aqui em Buenos Aires, da Argentina, nos próximos dias. Na abertura do encontro, chefes de Estado da América do Sul assinaram um compromisso com o livre comércio e defenderam regras claras, previsíveis, transparentes e não discriminatórias. O presidente Michel Temer foi na mesma linha. Disse que o Brasil defende uma OMC forte e capaz de cumprir o seu papel. O isolamento não é solução. É ilusório pensar que o protecionismo seja caminho sustentável para o desenvolvimento ou para o bem-estar dos povos. Há questões centrais para o comércio internacional, que só este foro pode fazer avançar de forma equilibrada e abrangente. É o caso de temas novos na Organização Mundial do Comércio, como economia digital, facilitação de investimentos, pequenas e médias empresas. E para demonstrar a importância das regras no comércio internacional, o presidente citou a estabilização da economia brasileira. O Brasil de hoje deixou para trás a recessão. Nossa economia se recupera, cria postos de trabalho e a produção industrial tem crescido. As taxas de juros recuaram a seu menor patamar histórico. A inflação é a mais baixa em muitos anos seguidos. Estamos levando adiante a ambiciosa agenda de reformas para a modernização do Brasil. O que envolve necessariamente maior e melhor inserção na economia global. Um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia também foi o assunto desta reunião paralela ao EMC, que envolveu os presidentes do bloco sul-americano. Essa tentativa de fazer o acordo data de mais de 20 anos e avançou, volto a dizer, muito nesses últimos dias. É muito provável que até o dia 21, quando tivermos a reunião do Mercosul no Brasil, nós possamos dar mais um passo, pelo menos uma espécie de acordo político no dia 21. Então, vamos lá.